Vamos começar o Jornal do Campo com um alerta aos pecuaristas. Em Jatai, o percevejo castanho está destruindo as pastagens de braquiária. Muitos produtores já diminuíram o rebanho por falta de pasto. Os criadores esbarram no alto custo do manejo para combater a praga, que ataca a raiz do capim. Do alto da serra, o pecuarista Otacílio Carneiro mostra o pouco que restou do gado na região devido às pastagens que vêm sendo destruídas por pragas ao longo do tempo. Lá é um vizinho nosso, que está aqui, era pecuarista de 4, 5 mil cabeças, hoje não tem isso, não tem mais porque o pasto não ajuda. Esse outro vizinho de cá é capacidade para essa média de 5 mil cabeças, não tem mais. No pé da serra, nós encontramos o senhor Fernando Garcia na pequena propriedade, onde ele cria gado leiteiro e de corte. Ele conta que já teve na fazenda quase 500 animais, mas por falta de pasto, teve que reduzir o rebanho para menos da metade. E mesmo no período chuvoso, o capim não se recuperou do ataque das pragas. Na tentativa de se manter na atividade, o pecuarista afirma que precisa vender mais gado e está separando uma área onde pretende plantar cana para alimentar o que sobrar do rebanho. A cana ajuda muito, porque só com a ração a gente não dá conta. Igual eu estou vendendo meu gado solteiro para tirar da fazenda, para ver se eu consigo vedar os pastos. Na fazenda de seu Otacílio, onde ele cria 250 cabeças de gado, dá para ver de perto o que vem tirando o sossego dos pecuaristas em Jataí, a infestação de percevejo castanho. Este agrônomo explica que a praga ataca a raiz da barquiária e em pouco tempo elimina a planta, que é a principal fonte de alimento para o rebanho na região. A quantidade de exceto é muito grande e a planta não consegue competir com ela, não consegue competir com a praga. A praga vai causar dano e esse passo fatalmente vai morrer, porque ele sai um broto, o gado precisa comer, vai se alimentar do broto. Ela morreu, o que vai sair? Vai sair esse mato aqui. Vai sair isso daqui, vai sair outra praga, que é uma erva daninha adaptada aqui na região e que o gado não come. Para aproveitar o pouco que resta do capim braquiária e continuar alimentando o rebanho, o pecuarista dividiu a pastagem em vários piquetes. O gado é remanejado periodicamente dentro da fazenda, enquanto ele tenta recuperar as áreas em descanso. Nesta área, o pecuarista retirou o gado no mês de novembro. Nesses quase quatro meses, ele fez a aplicação de adubo na tentativa de recuperar a pastagem. Mas não houve jeito, houve um efeito contrário. As ervas daninhas tomaram conta do pasto. E o capim braquiária, que serve de alimento para o rebanho, continua morrendo com o ataque dos percevejos. De acordo com o agrônomo, o inseto é de difícil controle, porque ele se adapta em diversos ambientes e pode migrar com facilidade de lavouras como a de soja para as áreas de pastagem. Com a agricultura intensiva, veja bem, lá nós temos um período bem definido. Safra, aqui na região, safra e safrinha. E tem um período de estiagem que não vai ter vegetação nenhuma. Então, essa praga não tem interesse nenhum de ficar lá. E ela vai procurar um refúgio onde ela vai ter alimentação o ano todo, que é aqui na pastagem. A pastagem é perene. E no período de entre safra, lá na agricultura, ela tem que sair de lá. O adulto vai sair e vai fazer a sua postura nas pastagens. Vai procurar o refúgio onde está mais próximo. E ela vem se estabelecer aqui. Enquanto o percevejo castanho avança com rapidez contra as pastagens, os pecuaristas esbarram na falta de recursos e no alto custo do manejo para combater a praga. Se eu for vender o que sobrou para me recuperar, não recupero hoje nem 30% da fazenda. E se eu vender para recuperar 30%, eu não vou ter dinheiro para repolgar de novo. Eu vou ficar com a fazenda. O que é que eu vou transformar a fazenda? Em canavial, arrendar para canavoeiro, para o pessoal mexer com cana. Lavoura não tem acesso, viu? Porque a estrada é uma serra para descer, é muito difícil mexer com lavoura aqui embaixo. Então, o que é? Ou abandonar a fazenda ou vender ela para este banana.